Eu trago rosa amarela Porque eu sempre te quero Trago rosa amarela Porque sempre te quero Eu trago rosa amarela Porque eu sempre te quero Eu trago rosa amarela Ela olha no espelho Dizendo, amor, você está tão amante Amor, liga meu bem Você tá tão amante Vermelha, meu desespero Paixão ardente Ficou doente Eu trago rosa amarela Eu trago rosa amarela Que eu sempre te quero Eu trago rosa amarela Eu trago rosa amarela De rosa amarela Trago muitas rosas, meu amor Trago rosas de todas as cores, meu amor Trago rosas de cores, de várias cores Muauauauaau